Na manhã da vitória dos trabalhistas nas eleições do Reino Unido, o líder do partido e novo primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que a mudança começa agora. O Partido Trabalhista regressou ao poder 14 anos depois, com maioria absoluta. Depois do antigo advogado e diretor do Ministério Público de 61 anos ter sido formalmente nomeado do primeiro-ministro pelo rei Carlos III, Starmer indicou que o governo está pronto a servir a população britânica e que suas ambições para os próximos cinco anos vão centrar em colocar o país em primeiro lugar e o partido em segundo. O manifesto trabalhista, um documento que define as prioridades políticas do partido, enumera cinco objetivos principais para os próximos cinco anos, entre eles o relançamento do crescimento económico, o avanço da energia limpa à redução da criminalidade violenta, a reforma da educação e o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que atravessa inúmeras dificuldades. Apesar do otimismo, Starmer e o seu partido têm pela frente uma longa batalha, sendo que terão de enfrentar o aumento do custo de vida, conflitos globais e as alterações climáticas.